Porque agora vamos até Paranaíba. O setor de endemias de Paranaíba intensifica ações de combate à dengue. No relatório de incidência, o município está em alerta vermelho de casos prováveis da doença. Alex? E muito comum no verão, a dengue agora é uma preocupação durante o ano todo, mesmo com as temperaturas mais baixas. E em virtude dos novos casos, o Departamento de Combate às Endemias, por meio da equipe de controle de vetores, intensificou as ações em toda a cidade no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Aqui em Paranaíba, o número de casos registrados da doença chama atenção. 56 pessoas testaram positivo para a doença transmitida pelo mosquito, conforme o boletim epidemiológico divulgado no dia 15 de junho pela Secretaria de Estado de Saúde. E nesse relatório de incidência, o município também está em alerta vermelho e apresenta 915,4% de alta incidência de dengue por 100 mil habitantes, ocupando atualmente a 24ª posição no ranking, que classifica os prováveis casos de dengue aqui no município. Segundo o Fábio Rogério Guimarães, coordenador do controle de vetores, a responsabilidade na luta contra o mosquito é de todos. Ele ressalta também que a participação da população é crucial e a responsabilidade, claro, é de toda a sociedade. E olha só, uma dessas ações das equipes de vigilância epidemiológica aqui de Paranaíba e também de endemias são visitas domiciliares, palestras educativas nas escolas públicas sobre a prevenção ao combate do mosquito, além também do uso de bloqueio químico em áreas que foram confirmados casos positivos de dengue.